Não sou grita, hein? E aí, querido? Como que fome, hein? Esse é o meu mano de Yuri Comentário da cidade É o N-Beat O prêmio que as meninas se amam Minha mandou tu ser gostosa Ainda se entrava na mamada Minha mandou tu ser gostosa Ainda se entrava na mamada Youtube barra The Zand Lifes 2022 By DJ Alexandre Borges Maicon Araújo Calma, Vivi Quando melhor examina Calma, Vivi Quando melhor examina Bateu no rosto com flash Que eu tava gravando vídeo Bateu no rosto com flash Que eu tava gravando vídeo Calma, Vivi Melhor examina Calma, Vivi Calma, Vivi Vem, deixa, né? Sujou, sujou parte do cabelo Aí ela ficou bolada Sujou parte do cabelo Aí ela ficou bolada Tô tomou desavisada Leita tá na cara Tô tomou desavisada Leita tá na cara Calma que tava privado E pouca gente tá vendo As coisas absurdas Que tu tava fazendo Leitinho na cara Escorrendo e tô lapendo Leitinho na cara Escorrendo e tô lapendo Vai Leitinho na cara Escorrendo e tô lapendo Youtube barra Bezande Lifes Ela faz cara de safade Na boquinha pé de lei De batom vermelho Deixa a marca no cacete Na farmacete Na farmacete Na boquinha de viludo Essa piranha pé de lei Na farmacete Na farmacete De batom vermelho Deixa a marca no cacete Tá de parabéns, neguinho Tá de parabéns, neguinho Tá ganhando muito leite Ou tá fazendo academia Tá de parabéns, neguinho Tá com a bunda empinadinha Tá ganhando muito leite Ou tá fazendo academia Tá de parabéns, neguinho Tá de parabéns, neguinho Araújo Alexandre Borges Não sabe até, hein E aí, querida Bombo que fome, hein Esse é o Mano de Yuri Com a metade da cidade Não é nebite O bravo que as meninas se amaram E aí